Saudade daquela tela gigantesca, centralizada numa sala quase congelada, e eu esperar a abdução. Explorava, descobria, investigava durante duas horas mais ou menos. A vida de um vilão frustrado, coisas esquisitas acontecendo numa cidadezinha abandonada, mas eram os favoritos juntos, uma mãe um tanto quanto engraçada, lembrando de histórias dos seus filhos, dentre muitas experiências. Em seus diversos facetas, por certo, o cinema sempre cumprirá um papel geral. Entreter. Pensando na magia dos filmes, especialmente nesse cenário caótico, o departamento de audiovisual da Folha do Pilotiz te convida a abusar de sua criatividade e mostrar que, mesmo à distância, somos capazes de criar arte. Afinal, o cinema faz morada dentro de todos nós. Usufrua de todos os recursos disponíveis e monta uma contrametragem que entretenha. Como? Isso você é quem decide. Ademais, o ganhador ou a ganhadora receberá um prêmio muito especial. Tal qual os frutos do Jatobá, que possamos fazer as nossas poesias ilustradas em movimento. Símbolos de resistência e, sobretudo, amadurecimento. Tchau. 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 Tchau.